O Natal chegou mais cedo para as comunidades de Narandiba e bairros do entorno do Hospital Roberto Santos Ações de prevenção à saúde foram dos presentes levados por Papai Noel A Base Comunitária de Segurança de Narandiba, da Polícia Militar da Bahia, em parceria com o Hospital Geral Roberto Santos promoveu uma série de atividades para os moradores da região, além da tradicional entrega de presentes, lanches e brincadeiras Todo ano nós fazemos alguma atividade nessa região aqui, no Parandiba, no Beiru, em Gomadeira, no Beira Rio e a Polícia Militar está dando esse presente hoje para a sociedade É um momento festivo em que nós estamos comemorando a aproximação entre a comunidade do entorno do Hospital Roberto Santos a Polícia Militar que se instalou aqui há dois anos com a sua base e o hospital que tem sido cada vez mais ampliado, reformado e colocado em funcionamento a favor da população Papai Noel sobrevoou o campo de helicóptero antes de chegar no carro do Corpo de Bombeiros A PM deu demonstração com os cães adestrados O carro-bomba do Corpo de Bombeiros atualizou o conceito de banho de mangueira fazendo chover sob o sol, alegrando crianças e adultos Brinquei bastante, né? Que é que está ótimo Eu cheguei cedo, gostei muito bem tratada, muito bem atentada A população está gostando, a comunidade fez exame Muito perfeito, adorei, não tem defeito O evento foi realizado no campo de futebol ao lado do hospital onde foram estacionados caminhões adaptados para a realização de exames Eu fiz a minha glicemia, aferi a pressão e estava ali também para fazer o meu preventivo Hoje a gente veio mostrar para a comunidade que a base comunitária do hospital está para servi-la